Oi, voltamos! Olha só, nesse bloco você vai conferir muita coisa legal, como saber o que vai rolar na Frequência Estéreo Vale e ver o que Irine Martins e Letícia Mekat aprontaram no olho da rua sobre vôlei. Vamos lá? Oi, hoje nós vamos praticar um esporte que o Brasil é mundialmente conhecido. É, gente, a gente não tá falando do futebol, não, a gente tá falando do vôlei. É, isso mesmo, mas apesar desse reconhecimento, será que o pessoal aqui do Brasil conhece bem esse esporte? Você sabe qual é a altura que uma rede tem que ter quando mulheres estão jogando vôlei? Ai, dois metros e alguma coisa. Dois metros? Dois e meio? Dois e vinte e quatro. Não, eu não vou responder porque eu não vou lembrar, aí vai ficar feio pra mim. Dois e vinte e três a dois e vinte e cinco. Ó, e quando homens estão jogando? Dois e quarenta e três, dois e quarenta e dois, dois e quarenta e quatro. Sabe demais. Quantas vezes o Brasil foi campeão na Copa? Não sei. Aí, doze? Não sei também. Duas. Olha, e na Liga Mundial? Nove. Olha, sabe tudo. E você sabe em que ano que o Brasil conseguiu sua primeira medalha de ouro nas Olimpíadas? Não. Não, não sei. Dois mil e cinco. Dois mil? Um menos. Mil novecentos. E... Oitenta. Mil novecentos e noventa e dois. No jogo de futebol, a gente sabe quantos jogadores jogam. No vôlei, quantos jogadores são na quadra? Seis jogadores. Seis. 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 Deixa eu ver o resto das perguntas que agora eu não sei. No time de futebol, o jogador marca gol. No vôlei, marca... Ponto. 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 Ufa, minha querida. Você, como uma jogadora de vôlei, é uma ótima repórter. Ai, que sacanagem, né, gente? Se eu fosse um pouquinho mais altinha, mas não tem problema, não. Porque o importante mesmo é praticar um esporte. Tá certo. Fica a dica aí, hein? Acabou. Chega. Praticar mais esporte. Chega, chega. Acabou, acabou o jogo. Chega. Nossa, Lê, minha querida. Não é você que eu vou falar que não joga bem, nem você que ela vai tacar bola? Não é pra fé. Ah, mas não tem problema. O importante mesmo é praticar esporte. É em mim. Concordo plenamente. Não é só futebol nessa vida, né? Eu sou suspeita a falar, né? Você só gosta de futebol? Não, não. Não gosto só de futebol. Gosto muito de futebol. Eu acho que o futebol move não só o Brasil, mas como o mundo também. Move muito dinheiro, move o esporte, influencia a garotada, as pessoas a se movimentarem, a se exercitarem. Mas eu acho, assim como você, que a gente precisa ter espaço pra outros esportes também. Porque o Brasil é muito rico. A gente viu agora no vôlei, as prefeituras aqui do Vale estão apoiando muito, estão incentivando muito os atletas também. É vôlei, é natação, é basquete, que a gente aqui é muito forte. Nós temos o handball. Enfim, tem muita modalidade, que é muito bacana a gente incentivar. E o governo também incentivar. E é por isso que a gente também tem na Band Vale o jogo aberto. Sabe o que eu acho que é legal, Andressa? Deve ter aberto muito a sua cabeça em relação a vários esportes no jogo aberto. Porque lá vocês não falam só de futebol. Falam de tudo, né? O jogo aberto nacional, ele fala mais específico de futebol, às vezes de Fórmula Indy e tal. A gente aqui, a gente obrigatoriamente e querendo também, a gente abriu pros outros esportes. Mesmo porque em São José a gente tem um time de basquete muito forte. Inclusive, o Murilo já esteve aqui com você. Sim, muito legal. Em Jacareí, agora a prefeitura também tá apoiando muito o time de lá. O Jacareí Basquete, o Tabaté a gente tem. Em Pindamonhangaba a gente tem também. Tem vôlei, tem handball. A gente tem muito campeão de esporte solo, né? Que é de luta, de atletismo. A gente tem muitos campeões com muitas medalhas aqui no Vale. Então, isso é importante, é o trabalho que a gente tenta fazer, que é mostrar exatamente o trabalho que dá você ser um atleta, às vezes considerado amador, pela maioria das pessoas. E é o que a gente desconsidera isso. Mesmo falando, ah, o futebol é amador de São José, o futebol é amador de Jacareí. Pra gente é futebol, pra gente é esporte, pra gente é profissão e a gente dá valor nisso. Respeito, né? Tem que respeitar mesmo. Bora ver o que vai acontecer na Frequência Esterval. Vamos lá? Oi, Lucas! E o Frequência Esterval Internacional em Nova York continua. Hoje eu vim aqui no Central Park, é o parque mais famoso de Nova York. E também mais conhecido por ser cenário de filmes e romances. A princípio, o Central Park parece apenas uma pequena área verde, mas não, ele é bem grande. Ele possui 4 quilômetros de comprimento por 800 metros de largura. Com 25 milhões de visitantes anualmente, ele é o parque mais visitado da cidade em todas as épocas do ano. Pra vocês conhecerem um pouquinho da história do Central Park, ele existe aproximadamente 150 anos. E é o lugar escolhido pelos nova-iorquinos pra diminuírem um pouco o ritmo e também se divertir. E por falar em música, ela está bem presente na vida dos americanos. Uma cena bem comum por aqui, em qualquer ocasião, são os fones de ouvido. Então, que tal a gente descobrir o que os nova-iorquinos têm curtido por aqui? Viu só, Lucas? A música está presente em qualquer lugar, assim como a Stereo Valley. Acesse StereoValley.fm e curta toda a programação de onde você estiver. Quem sabe indo de uma novidade? Eu estou aqui passando frio, está quase começando o inverno. Mas eu sei que no Brasil está com muito calor, afinal de contas vai começar o verão. E a promoção verão passado, geladinho da Stereo Valley, junto com a Nápoles, foi um sucesso. Então ela vai estar de volta neste verão também. Fique ligado na programação e nos próximos programas eu conto mais detalhes pra vocês. Bom, Lucas, o Frequência Stereo Valley Internacional de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Este foi o Central Park. Um beijo e até a próxima. É isso aí, Stereo Valley. De bem com a vida, vou ligar pra uma mulher muito... Gente boa e bonita, tá chamando. Alô, gatinho. Nossa, você tem identificador de chamada, né? Ah, pois é. Pessoa rica é assim mesmo, né? Identifica tudo. Andressa, olha só, vou fazer uma brincadeira contigo. Vou falar uma palavra e logo em seguida você fala outra palavra, que é essa palavra que eu falei de sua mente. Tudo bem? Tudo bem. Tem que ser rapidinho? Não, pode ser no seu tempo. Então vamos. Começando então com trabalho. Sério. Segredo. Não posso contar. Música. É necessário, né? Necessário. Comida. Adoro. Sonho. Ter muito dinheiro. Medo. De ficar sozinho. Deus. Tudo. Obrigado. A você. Ah, obrigado por ter vindo ao programa. Foi muito legal receber você aqui, viu Andressa? Não quero mais falar com você, Tiago. Ah, já desliguei na sua cara, já. Viu? Foi fazer mal a criação pra mim, eu fiz antes. Viu? Eu sou mal criada. Quem quiser falar com você, mandar um beijo pra você, conversar com você, vai pra onde? Ah, eu acho que é mais fácil a gente passar o Facebook, né? Então, vocês já me desculpem se eu não souber mexer exatamente, mas ela é facebook.com, é barra, Andressa com dois S, Andressa Lopes com Z, Andressa Lopes, e tem também o do programa, Jogo Aberto Regional, inteiro. Aí é só lá, a gente se fala. Tá de férias agora, né? Mas quem quiser assistir você, de segunda a sexta. De segunda a sexta, meio dia e meia, na TV Band Vale, ao vivo, com as notícias do esporte, pra você que gosta, pra você que não gosta, assiste, porque com certeza você vai gostar de alguma coisa. Com certeza, não tem como não gostar de você. Dá um beijo aqui. Obrigado pela sua presença, obrigado você também. Beijos até semana que vem, que é Natal, semana que vem. Que legal. Que coisa boa. Feliz Natal também, já antecipado, né? Até mais. Tchau. Tchau. Assista hoje, às oito e quinze da noite, Band Cidade, segunda edição. Olho na tela, olho na Band. República 1039, oferecimento Gerovital, o revitalizante que te dá energia. Tchau.